Alô amigos do Ponta Porém Forma, nós estamos aqui no assentamento Itamaraty, neste momento a ministra Tereza Cristina está chegando aqui, vamos bater um papo com ela aqui, está chegando a ministra aqui, está chegando o secretário Eduardo Riedel, tudo bom secretário? Já vamos conversar com a ministra, está chegando neste momento aqui, ministra Ponta Porém Forma aqui, gostaria que a senhora falasse dessa sua estada aqui no Itamaraty, ministra, bom dia. Olha, é com muita alegria que eu venho aqui no assentamento de produtores rurais que ficaram meus amigos, onde eu tenho uma parceria muito grande e que é um prazer cada vez que eu venho aqui rever os amigos com quem eu falo toda semana com alguns aqui que me mandam mensagens e que a gente troca ideias, Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje para vir para apoiar a candidatura do nosso prefeito Hélio Pelufo, juntamente com Eduardo Campos, que é do nosso partido do DEM, então estou muito feliz de ter muitos candidatos aqui a vereadores do assentamento Itamaraty, enfim, hoje é um dia para mim de muita emoção e alegria. A senhora lançou, colocou emenda sua com deputada das obras de asfalto aqui, né ministra? E agora tem expectativa dessas obras? Sim, essas obras vão acontecer, o prefeito me disse que o projeto está pronto, o recurso está garantido, então tem recursos tanto meus como deputada federal, que também como do governo do estado. E juntos nós vamos poder fazer esse sonho que é começar a fazer infraestrutura desse núcleo aqui da Itamaraty. Para fechar, a senhora vai ser presidente do Congresso Nacional, ministra? Não sei. Está longe, hein? Vamos ganhar a eleição aqui primeiro. Muito bem, ministra conversando com a gente aqui, amigos do Ponta Porém Fórum, né? Está a ministra chegando aqui nesse momento, nós estamos acompanhando aqui, tivemos... Vamos bater um papo com o Eduardo que está por aqui. Eduardo, chega mais aqui, vamos bater um papo rapidão aqui, vamos falar de governo de estado... Ah, tá. Vamos lá. E aí, Eduardo, fala as ações do governo aqui no assentamento. Então, aqui a gente tem um trabalho forte com a Graer, né? Apoio à produção e nós vamos aqui falar um investimento importante que nós vamos fazer na infraestrutura do assentamento. Isso é extremamente importante, então vamos falar aqui hoje. Ok. Eduardo Hiddle conversando com a gente aqui. Então, os amigos do Ponta Porém Fórum aí de Ponta Porém, estamos aqui no assentamento de Itamaraty. Vemos aqui fazer uma cobertura jornalística da presença da ministra, né? A gente não vai acompanhar o ato político. O nosso bate-papo aqui foi justamente esse, né? Conversar a respeito de política e você vendo aí que vamos ter aí o lançamento de investimentos aqui, tá bom? A todos os amigos do Ponta Porém Fórum, aquele abraço todo especial. Estamos aqui no assentamento Itamaraty, aonde eu quero parabenizar aqui a igreja local, aqui. Uma belíssima estrutura da igreja católica aqui no assentamento Itamaraty. Um abraço a todos aí do Ponta Porém Fórum. Falou, galera. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado.